Fala galera do canal ShapeNexplicable Toguruna, olha aí, já vamos utilizar uma quadra em mansão, só que é para fazer um conteúdo de tiro, nós pegamos um fuzil que ele atira a bolinha à noite, noturna, então a gente vai fazer um circuito dentro de uma quadra de futebol, será que vai dar certo? E aí Beto, o que você acha que vai acontecer aqui? Eu acho que vai rolar tiro, só sei disso, vai rolar bala. O que vocês acham que vai acontecer? Arma nova que ele comprou, não vai dar, e para ser mil reais, mano, é muita messa. O que você acha que vai acontecer aqui? É, rapaziada, acho que vai ter margem cana aí valendo um celular top aí, eu acho, né, vamos ver como é que é, parece que vai ser difícil, as cadeiras ali, já dá para ver, e ele é vindo, tem que ser ato ali, olha eu vim aqui ó, na serenidade, Ele já viu no blusão já, porque a chuva vai lá, acho que vai ser o que, vem para cá, rapaziada. Ele veio e disse que ia ser tiro, vai ser tiro, eu tenho certeza, envolve Toguro, Toguro, quadro em noite, é tiro, nada, nada vem de graça. Vocês viram a arma dele? Que arma? Não, não, não. Vocês não viram a arma dele? Não, não, não. Não, não, não. Arma nova? Não, 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 não. As pessoas viram? O pessoal da verdade é matar maluco, hein? Mandar? Vamos lá dar? Não, vamos pôr isso. O que eu vou poder fazer? Bota aqui para o箱, pra trás, porra, tá aqui no claro? Eu vou pôr isso ali na mesa, ali, chega a ver, Flávia. Cadê rapaziada, bota o Flash, bota o Flash, bota o Flash, todo mundo liga no Flash, só quem gosta do creme assim eu liga o Flash, aí liga o Flash. Faz barulho aí pra Ré aí! Olha! Oxe! O cara é quem vai! É ratinho, vai! Oxe! O louvoro foi covado comigo, pegou o negócio do Rotigel! O rapado é ratinho pra tomar com o rosto de mim, ó! E alvejando manhinha, e alvejando na cara manhinha, ó! E alvejando na cara manhinha, ó! E alvejando na cara manhinha, ó! É pesada ela! Deixa eu ver que isso sai, bicho! Peraí! Queimarroba é foda, né? Caralho! É verdade! Ele tá aqui, ó! Caralho! Isso aí é de verdade! Ei! Peraí! Ó! Olha a mira aqui, papai! Tá vindo o Azuzinho ali? Tá vindo o Azuzinho ali? Tá carregado? Não, não! Olha o Azuzinho! Caralho! Caralho! Vai acabar as balinhas! Caralho! Não, mãe! Mais pratinha, pô! É pratinha! Mas eu vou estar em movimento, né, pai? Eu vou... Eu quero testar um alto! Eu vou correr com essa bicha e eu cair prontinho! Peixe pesado dá pra... Olha a mulher que tá pegando certo! Caralho! E é de lé, né? É de lé! Caralho! Caralho! Foi isso, rapaz! Foi isso, rapaz! Foi isso, né? É de lé! 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 Olha como a bicha vai ficar toda roxa! Tô nem doida! Vai tomar tiro hoje, não? Não, vou não! Não, não! É só o caralho! Mano, muiou, velho! Ó! Olha essa arra, papai! Tô fora! Não vou fazer movimento, né? Pai! Vamos ver se tu vai ganhar o primeiro colocado, né? Não queria não participar não, mas agora sabe? Eu até gosto de levar uns tiros aí! Sou mais alquista! R$500,00 por primeiro? Não, é R$500,00 por primeiro. R$300,00 por segundo e R$200,00 por... Bota pelo menos R$500,00 por primeiro, né? Tá louco, pai, tá bom assim. Se eu quiser, se eu quiser R$500,00, eu tranço e ainda ganho aqui. Pai, R$500,00 é o salário de um trabalhador no meio expondo. Aqui é que nem roupa calcinha no chão, rapaz. Como é isso aí? Dinheiro na mão, dinheiro na mão pra ser... Como é o babado? Primeiro, segundo, R$300,00. Vamos fazer o segundo. Não, vamos fazer o segundo. Eu faço o segundo. Primeiro... R$200,00. Não, a primeira regra é R$1000,00. R$200,00 já é demais. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Um, dois, três... Três. Segundo, colocar três. E o segundo? É terceiro R$200,00? Não, vamos fazer o segundo. É terceiro R$200,00. Pronto. Já tá dividido já. Ele falou R$1000,00 pra um. R$300,00 pra outro. R$300,00 pra outro. Vamos lá fazer o circuito? Aê! 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 Então a parada vai ser o seguinte, família, a pessoa vai sair dali, dali ó, do cantinho, tá um pouco subendo, mas tá de boa, vai pegar um aqui, o outro lá ó, vem, vai pegar um aqui, pau, 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 pega o outro aqui, o outro lá, o outro aqui e o último lá, é isso, segura aqui mesmo. Você vai tirar da onde? Bora pai, peraí, a hora que o Zagú vai lá. Ai, não toba! Eu jurei que ia ativar o full out, Thiago. Vamos falar o quanto? 16 segundos. Pergunta para esse doel, pai, que foi mais forte? Ele acertou, como será? Não sei se ele é bom de mim, né? Estou oficializando a minha desistência agora mesmo, galera, e é sobre isso. O FPS é menor, como é que vai doer mais? É menos forte. Ela tá com cinco blusas. Estou duro, você tem que curar pra ser mais turquista? Eu tô treinando pra algo... Tadista, você gosta de fazer essas pessoas sentindo dor. Eu vou, cadê a nossa parada? Bora, bora, quem vai? Ei, próximo! Próximo! Quem que é o próximo? Eu não sou não, vou o terceiro. Eu vou, vai. Vai lá, Beto. Vai, Betão. Deixa o Beto, põe a fiseira. Vai, todo mundo! Caralho, Betão. Passou mais por baixo, mano. Caralho, o Beto pulou nenhuma, velho. Bora a chuva, bora a chuva. Vai, Pro, arruma. Arruma lá, Beto, arruma lá. Arruma lá, quem é o próximo? Cadê, cadê os bagulhos? Dá os bagulhos aí, né? Doeu? Nossa, é muito. É o seu, é o seu. Bora? Pô, se faltou o colete, é a prova de bala. É, mas a mão não tá protegida, né? Nem entra o meu óculos, como é que eu vou, eu não enxergo. Peraí, você não tá pegando a arma errada, é doido, é? Peraí, peraí. Ei, 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 ei. Peraí, silêncio. Peraí, rapaziada. Um, dois, dois, dois. Não, né? Vai, tesouro. Vai, 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 vai. Vamos, vai, vai. 16 e 2. É o recorde, é o recorde mundial. Temos o nosso RONSAI PORTEIN! Oferecimento... RONSAI PORTEIN! Último eu vou fazer em você. É, você! Vai! Se não for, se não for, tem mil conto, meu. E tem mil contaiar lá. Tem, para. Vai! O próximo. Vai não, pai. Não, é mesmo, pai. Vai. Vai, vai. Sai forte. Mas eu quero um mil de casa aí, ó. Amanhã vai fazer isso. Não, você. Agora você tem que bater o régua dos caras. Não, você tem que bater o régua dos caras, se você quiser. Não, é só nós que vai correr. Não, você tá com a torreira do rininho. Ai, você não vai atirar, não. Não, eu vou estar lá participando. Ai, você tá lá participando. Tem que ir atirar outra pessoa. Meu real, meu real. Você é que vai atirar. Você vai participar do rininho. Bora, quem vai? Ai, toro! Cadê o capacete? E aí, o anão? Você já tá com o capacete faz tempo. Já não. Vai não, o anão. Essa câmera aí da mação 3M, é muita gente envolvida. Tem câmera, tudo. É R$1.000, galera. Isso aqui faz pra ajudar, pra brincar. Queria agradecer a galera que tá junto, tá acompanhando. Vamos aí. Ei, Anão, vem cá, não. Deixa a opinião, né? Nós tá com a quadra aí fazendo conteúdo. Eita. Deixa eu fazer a pergunta uma, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá pra gente conversar, rapaz. Eu tô conversando. Fica no foco da câmera. O pai dele, mesmo sabendo que estragou com brinquedinho de mamãe. Ele ainda continua apaixonado pela derrota da minha resistência. Um, dois, três. Perdeu ali. Porra! Porra! Quanto que foi? Quanto? Boa! Que medo, caralho! O Cremozinho vai meter bala no cara. Bora, Levi! Bora, Levi! Show! Bora? Pronto pra guerra, David? Pronto. Eu vim pra ganhar. Vou ganhar porque eu tô lutando contra o sistema. É isso. Tá dizendo, né? Dois, três. Vai, sistema. Vai. Nossa, doeu pra caralho. Tomou alguma? Oi? Tomou alguma? Alguma? Poxa. Tomei que foi uma rajada. Tô parecendo uma peneira. Bora! Tá errado, peraí. Ei! Não! 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 Vai! E aí? Vai pro circuito, viado! É isso, ó! É isso, ó! O último de todos! Mira da miséras! Malenco do caralho! É isso aí, pai! É isso aí, pai! Vai o... Paramos! É... Peraí, peraí! 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 Espera mais dois! Quem fez essa tatuagem do homem? Parece que ele passou três anos preso no PEV. Tatuagem feita, tatuagem trouxa do cabrão. AK-47 é o porte do homem. FU Brasileiro. Eu não tô vendo. Meu sorte, viu? Coitou as mãos da máquina, não as balas. FU BRASIL Olha essa bala dela! E aí, como é que a cara caiu? FU BRASIL FU BRASIL FU BRASIL FU BRASIL FU BRASIL OOooooh! Caramba! OJANA ganhou! Cadê o OJ? FU BRASIL Não tô chegando a nada não. Tira essa parte daqui, macho. Passou um! Passou um! Tá pensando que o pai errou, mano? Tá pensando que o pai errou, hein? Cadê essa água, hein? Você não tava correndo muito, né? Mais água, vai tão... Mas olha pelo azul, papo. Porque você não vai ter mais mira embaixo. Nossa! Você não erra, viado. Mano, você tem que ter pegado aquele lá, ó. Ih, ô, você não tava correndo muito, né? Não tava. Eu vi, mano. Vai pro seu campo, rana pra trás. Segura, sai. Ninguém mexe com o tarô aqui. Efeito aí, tá embaçando aí, hein? Vai! Vai! Vai ganhar esse desgranhado. Ô, meio! Tá indo bala? Tá! 11, pô! Qual que foi o meu? 11 o quê? 11 o quê o meu foi? 11... Será que você ganhou? Ah! Uma não! Uma não! Tá pra fé, mano! Caralho! Eita, gol! Eu levei uma ali que eu não aguentei, não, pai! Eu... Não me dou, não, pai! Ui! Na barriga! Eu mudei pra dar puta na hora que você chegou ele acertou! É, viado! É, que eu mudei, bicho era pra mim! Oxe, mas regou 300, né, pai? Queria agradecer a MAB, né? Mercado de Airsoft Brasil, que me forneceu uns apetrechos aí pra minha nova arma. Gostaram da arma? Virei no escuro, hein? É, aí é. Essa daí que tá te patrocinando? É ela? Beleza! O bagulho é bom, viu? Você que curte Airsoft, profissional, aqui a gente tá fazendo uma brincadeira entretenimento, né? Você que curte Airsoft. Queria agradecer também, mano, ó, você que tá precisando de um Everhot pro libido, pra dar um gás aí no seu dia. Tá um vídeo pra mim, pra eu testar. Vamos tomar agora ou não? Não, eu vou tomar agora pra quê? Não, não, não. Vou testar numa hora aí, talvez precisa. É, não, vamos fazer um teste, pô, você é bom? Não. Então, galera, primeiro o link da descrição é o Everhot pra você pegar o seu brinde, não é brinde, é a sua amostra grátis. Segundo o link aí é MAP, né? Mercado Airsoft Brasil, você que curte Airsoft, tem loja física, gravei um vídeo no meu canal. Então, tamo junto. Quem ganhou? Quem foi o primeiro? Foi esse que absurdo aí, o anão. Foi, o anão foi 11 e 43. Você já pegou a nossa de 200 na mão? Eu peguei uma vez, faz tempo. Você vai me dar ela? Dá ela pra me guardar. Então, o anão ficou com 1.000? Meu, o anão ficou em 1.000, eu fiquei em segundo, com 11 e meia meia. 300, 200, eu levi em terceiro. 14 e... Como disser, você tem? Dá 200 pra ele, pô. Dá 200 pra mim, não. Vamos lá. Vamos trocar aí. Vamos trocar aí. Esquece. 1, 2, 3, 3, 3, 3, 7, 8, 9, 10. Queria agradecer aí também, ó. 1, 2, 3, 3, 7, 8, 9, 10. Mapes, que me forneceu... Min... Como é que você disse? Como é que é a palavra? 3, então, pô. Vai ajudar? Sim, pô. Me forneceu, me forneceu isso aqui, ó. Mapes é... Mapes. Mas quem forneceu foi o... Fever Hot. Então, o primeiro link da descrição. Só o nosso Grax. Eita, o Curio Pardo podia ganhar um desse, né? Que eu fiquei embora. É, então. Pera aí pra ele ganhar. Pera aí pra ele ganhar. Pera aí, pai. Tomás veio com um monte de bote na casa. Pega uma água gelada, ó. Pega uma água gelada. Não, toma agora, entendeu? Não, não é. Só pra ver, segura. Bota lá, pô. Vamos, bora, bora. Pega lá pro ganhador. Tem na academia ainda? Pega uma água gelada ali. Mas vamos ver. Vamos finalizar o vídeo tomando a Fever Hot. Tá gelado? Vamos ver. Vamos, vai tomar. Vai aqui. Beba pra tomar. Não, não. Tá bom, tá bom. Não, mas é tudo melhor não, bora. Ah, demorou, demorou. Tu vai na dele, viz? Vem cá, negão. Ei, se voando vai ser o primeiro, vem aqui. Não, voando aqui não. Ei, tu vem aqui não. Vem aqui não. Ah, tia. Se você não tomar, você não recebe o prêmio. Eu peguei o mil real, agora eu vou poder desfrutar dele. Eu tenho depois, eu te dou o inteiro. Não, não é isso. Não sei se eu vou passar daqui. Só uma brincadinha, não. Ei, não é isso. Ei, não é isso. Ei, não é isso. Cinco segundos, conta até cinco. Meu real não conta. Meu real não conta. Meu real não conta. É mil real. É mil reais. É mil reais. É mil reais. É mil reais. Não. Ele não tá bebendo não. Eu vou beber alfileira. Eu quero desfrutar. 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 Olha. Putaria de mim no mim, não é? Eita, essa gosto é não. É três dias sem dormir, pronto. Virado. Tô três dias comprando música, letra. Toma. Vai meu artista. Tem é bom, viu? É gostosinho mesmo. É gostoso mesmo. É gostoso mesmo. É gostoso mesmo. Tem gostinho pra mais tarde. Tem arrendimento. Tem gosto? Tem... Tem gosto de abacaxi, né? De jeito... Mas tipo, não tem um específico tipo com gosto, não, né? Fala, meus rapazes. Isso aqui, ó. É Fevers... É... Isso aqui é Fevers Hot, né? Já usou, pa? Ainda não. Mas todos os meus amigos já usaram. Olha, o pessoal que usou aqui é porque o pessoal não tomou o comprimento todo, né? Tomou só um golo. Mas se você usar, você vai ver. Eu quero você... Uma série de... Uma série de transar que só Jesus Cristo amado. Endolatrado Savi Saviando na glória. Finalizou, papai. Vídeo finalizado. Vai ter vídeo no meu canal.